Olá, eu vou falar um pouco hoje sobre a programação em MicroPython na Raspberry Pi Pico. O primeiro passo para isso é a gente ir na documentação oficial no Raspberry Pi Org Documentation RP2040 e aqui a gente tem toda a documentação. O que vai interessar aqui pra gente é o datasheet da placa e as instruções do SDK Python. Para a gente começar a usar o MicroPython é muito simples. A primeira coisa é apertar o botão de boot e conectar a Pico no nosso Micro, certo? Aí ele vai aparecer como sendo um drive aí pra gente, tá? Como se fosse um pendrive. Depois a gente vai aqui no site do MicroPython e onde tem lá o firmware do Raspberry Pi Pico. A gente vai baixar a última versão. É um arquivo .uf2, certo? Eu já baixei ele aqui. Eu tenho ele aqui, eu tenho aqui o meu pendrive. O que eu faço é simplesmente arrastar esse cara, tá? Esse arquivo uf2, eu arrasto pra lá. O que eu faço isso? Ele vai instalar, vai executar isso aí. Percebam que ele deixou de ser um drive, não existe mais aquele drive aqui, certo? Agora ele já está no modo para execução, onde ele consegue receber pela USB programas MicroPython e executar. Existem diversas ferramentas que a gente pode usar aí para fazer esse desenvolvimento. O que eu vou usar é a recomendada aqui pelo guia da Raspberry Pi Foundation, que é o Tony, certo? É uma IDE bem simplinha. Quem quiser uma IDE melhor, dá para usar o Visual Code, certo? Então, se vocês deram uma olhada no site Embarcados, tem lá um artigo de programação da Raspberry Pi Pico, que tem ali, passo a passo, como é que faz, não somente isso que eu mostrei aqui até agora, mas também como é que faz para instalar esse plugin aí no Visual Studio. Eu não vou usar ele, eu vou usar aqui o Tony, certo? De novo, eu já baixei ele aqui. Então, agora é só eu executar o instalador. Certo, aceito. Eu vou só mudar aqui, porque eu vou querer instalar ele no D, 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 D então vamos executar, vamos ver se vai funcionar, vou trabalhar em inglês aqui, já trabalha em português, tá aí, bonitinho, por default ele vai estar rodando usando o Python no micro, o que eu quero fazer não é, eu quero usar o Python que está no meu, pra mim é pipico né, então vamos ver se ainda lembra daqui, acho que aqui no options, interpreter, certo, eu vou dizer que eu quero usar o interpreter que está no Raspberry Pi Pico, tá, eu vou deixar, tentar achar a porta automaticamente, vamos ver se vai, já deu tudo certo, percebam aqui embaixo que ele fala que Michael Python 1.14, Raspberry Pi Pico, então isso aqui agora, essa parte que está aqui, está rodando, é na plaquinha mesmo, tá, eu posso aqui, por exemplo, dar um help, vai falar um monte de coisa, posso dar aqui um print, alope, pico, certo, mas é claro que eu não vou querer, posso usar aqui de fone interactivo, mas eu não vou querer, o que eu vou querer aqui é fazer programas, salvar na placa, a gente vai ver já como é que é isso, né, até aqui tem, você vai encontrar vários tutoriais falando isso, a pergunta é, e depois, qual é o passo seguinte, né, é o que me interessa mais mostrar aqui nesse vídeo, a gente tem, que nem eu disse, diversas documentações, deixa eu pegar aqui primeiro, essa aqui é a documentação de como usar o SDK, mas é uma documentação que eu acho um pouco incompleta, ele fala bem aqui a parte de como instalar, fala algumas coisas, mas na hora que ele vai falar da parte específica, ele menciona quais são os módulos aí que tem, mas ele dá exemplos meio sucintos, ele não descreve aqui, método por método, dos vários objetos que existem para interagir com a pipico, né, no meu caso, o que eu vou querer montar aqui, é um, por exemplo, aqui um circuitinho, onde eu quero botar um sensor, que é um sensor aí de pressão atmosférica, o BMP 180, e eu quero mostrar as informações dele num display, um display SPI, aquele display do Nokia 5110, certo? Como é que eu faço isso, né? O caminho das pedras que eu encontrei é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a documentação do próprio MicroPython, certo? Que está lá no docs.micropython.org, também acho que tem em português, eu estou vendo aqui em inglês, é uma linha minha, tá? Ele tem uma série de bibliotecas aí, tem as bibliotecas padrões, tem as bibliotecas específicas, certo? Em particular, a que me interessa é a biblioteca chamada Machine, certo? Machine são as funções relativas ao hardware, então essa é a especificação de como tem que ser esses objetos, esses os métodos que eles devem ter, certo? Então, na hora que o MicroPython foi portado para rodar de pico, o que foi feito foi escrever esses métodos, escrever esses objetos aí, de forma a funcionar na placa, certo? Então, por exemplo, eu vou querer mexer com I2C, então vamos olhar aqui a parte que fala de I2C, certo? Então, aqui tem a documentação completa, certo? O que eu vou precisar são algumas coisas, certo? A primeira coisa é na hora que eu vou criar o I2C, né? O constructor dele, quais são os parâmetros que ele tem. Ele tem um ID, certo? No caso da pipico, ela tem duas portas de I2C, então aqui que eu vou dizer qual das duas que eu estou usando, certo? Uma outra coisa interessante, deixa eu abrir aqui mais um outro documento, que é o datasheet, ok? O datasheet tem uma figurinha, essa daqui, vamos dar aqui um zoom nisso, espero que tenha dado mais ou menos para ver, mais um zoom, vai? Então, esse aqui é a pinagem da pipico. Se vocês prestaram atenção, o caso, por exemplo, do I2C é o azul claro, vocês vão ver que tem aqui um monte de pinos que podem ser usados com o I2C, mas na realidade ele só tem duas portas, a I2C1 e a I2C0, e cada uma delas usa dois sinais, o SCL e o SDA. Então, o que acontece é que eu tenho diversas opções aí para escolher os pinos, certo? Na minha montagem, eu escolhi, deixa eu ver aqui na minha plaquinha, só o distante, eu escolhi pegar esses dois aqui, certo? Que estão ligados nos GP18 e 19. Então, voltando lá para a documentação, no constructor eu vou dizer qual é o ID, eu vou dizer qual é o pino que eu estou usando para o clock, o pino que eu estou usando para o dado e qual é a frequência que ele vai operar. Uma vez inicializado o I2C, me interessa, mas tem até um scan, que é para você tentar determinar qual é o endereço, onde está ligado, isso é um bom para um teste inicial. Uma vez tendo certeza que está funcionando, tem aqui os métodos de comunicação, o que interessa mais para a gente é fazer um read e um write, certo? Onde ele tem aqui o read, write genérico e tem já até um que chama de main para você acessar direto memória ou registradores, de uma forma meio padronizada. Ok? Então, isso aqui é o I2C, vamos dar uma olhadinha rápida também na parte do SPI, o esquema também é parecido. De novo, a gente tem um método init, onde eu vou determinar, mas sendo que não tem muita padronização das coisas, que chama boundary rate, mas aqui eu vou determinar qual é o clock que eu vou usar, para a idade, fase, se eu quiser mexer com isso, bits, etc. e tal. Qual é o pino que eu uso para o clock, qual é o pino que eu uso para o MOSI, para o NISO, e para os seis pinos que a gente vai usar. Quando a gente fala de SPI, a gente, na verdade, acaba usando quatro pinos, o clock é o clock para os dados, o SPI, ele, simultaneamente, ele envia dados para o dispositivo e recebe dados do dispositivo. Então, aí tem o master out slave in, que é os dados que saem do microcontrolador, o MISO são os dados que entram no microcontrolador, mas, nessa comunicação, normalmente não vai o endereço. Para fazer o endereço, o que tem é um sinal, um sinal de chip select, ou select, simplesmente, que é um outro pino, que é controlado para as instruções normais de entrada e saída. Então, com isso, fechei com a entrada e saída, só para completar aqui, a gente tem a classe PIN, que é os pinos digitais de entrada e saída, onde você cria o pino, você diz se o pino é entrada ou saída, e tem o velho que você coloca ele no nível 0 ou nível 1. Também pode ser usado para a entrada, essa classe PIN. Estou passando aqui bem rápido em cima das coisas. Recomendo depois vocês lerem com calma toda essa documentação. Então, lendo essa documentação no microPython, a gente entende um pouco como é que funcionam essas classes que tem para interagir com o RAP. No caso de eu querer, por exemplo, falar com um sensor, eu vou ter que pegar e mandar uma série de comandos, ler respostas, certo? No meu blog, eu tenho lá um exemplo onde eu fiz isso aí na raça, para mexer com o Arduino, para mexer, acho que também, com a Raspberry Pi. Mas, é claro que bem todo mundo tem a paciência de ficar estudando toda a documentação do módulo lá e escrevendo esse código, certo? Então, aí, o que a gente faz é procurar alguém que já tenha feito a biblioteca para isso. Nessa hora, quem está interessado é a biblioteca para a MicroPython, que fale, por exemplo, o BMP 180, certo? Não interessa muito qual é a placa. A finalidade de existir todas essas classes padrões aqui no MicroPython é para que a biblioteca que você escreve no nível seguinte independa de qual placa que você está usando, certo? Então, em particular, o que eu acabei pegando foi aqui no GitHub, eu encontrei essa biblioteca BMP 085, BMP 180, um sujeito chamado Robert, certo? Que ele implementa bonitinho todas as coisas, certo? Na hora que eu vou criar o objeto para conversar com o sensor, eu vou passar um objeto, o I2C, que eu criei lá. Então, nesse I2C aí que eu criei, é onde é que está encapsulado a parte que depende da qual plaquinha que eu estou usando, no caso, a Pipico, certo? No caso do display, procurei e acabei achando essa daqui, MicroPython PCD8544, esse número estranho aqui, PCD8544, é o chip de controle do display que está dentro desse display do Nokia 5110, certo? Então, aí, com essa biblioteca, eu consigo, tá? Então, eu peguei e já baixei essas bibliotecas, eu já escrevi o meu código, vamos ver agora no Tony como é que eu faço isso aí tudo funcionar, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o programa que eu já fiz, certo? Vou abrir, está nesse computador, o meu programa chama TSTBMP, não é um nome muito bonito, nem muito imaginativo, mas é um programa de teste aí. Esse programa, ele vai precisar das duas bibliotecas. Deixa eu abrir aqui também as outras duas bibliotecas que eu tenho aqui. Então, eu tenho a biblioteca para falar com o sensor, e eu tenho a biblioteca para falar com o display, ok? Então, aí, eu vou querer pegar essas bibliotecas, elas vão ter que estar disponíveis lá dentro do meu pipico. Então, o que eu faço nessa hora, eu vou mandar salvar no pipico. Já está salva lá, tá? Eu já salvei lá, ele manteve, apesar de eu ter reinstalado aí o MicroPython, ele manteve, então, eu não preciso gravar aqui de novo, mas percebam que o segredo todo aqui dessa coisa é esse Save As, onde eu digo que eu vou salvar o arquivo no Micro ou na placa. Precisa tomar um certo cuidado, porque, obviamente, você quer manter a mesma versão dos dois lados. Se você manter só lá na placa, se acontecer alguma coisa naquela placa, você perdeu o teu software, digamos assim. Se você atualizar só no PC, o que vai estar rodando lá na placa é a versão anterior, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no meu programa, que nem eu disse, é um programa bem simples, nem tem aqui praticamente comentários, né? Mas, a primeira coisa que eu faço aqui é, da biblioteca padrão, chamado Machine, eu vou importar o PIN e o 2C e o SPI, que são os módulos que eu vou precisar. Depois, naquela biblioteca do sensor, né? Eu vou importar o BMP 180, que só uma curiosidade, né? BMP 085 e BMP 180, são dois modelos aí que a gente encontra aí, que, na verdade, são totalmente compatíveis um com o outro, certo? O BMP 085 é o modelo mais antigo, que já foi descontinuado, o 180 é o mais novo. Essa biblioteca, ela suporta os dois. Depois, eu importei aqui o módulo de mexer com o display, certo? E, eu peguei, e também vou usar a função sleep, então, eu usei aqui, do módulo timer, eu importei aqui o sleep, certo? Então, na hora que eu vou criar o E2C, eu tenho que dizer quais são os pinos que eu vou usar para o clock e para o dado, qual é a frequência que eu vou operar, que, no caso, está com 100 kHz, se é a frequência padrão aí para o E2C, certo? Aí, eu criei, aí, é a hora de eu, uma vez que eu criei esse E2C, criei meu objeto e BMP 180, eu posso esquecer um pouco a parte de pipico, a parte de E2C, eu estou preocupado com a biblioteca. Se BMP 180, eu peguei ali dos exemplos, tem dois parâmetros importantes aí, um é o oversample, o outro é qual é o nível do mar, certo? No caso da SPI, eu estou usando aqui, falei quais são os pinos que eu estou usando para o MISI, para o MOSI e para o clock, deixa eu largar aqui um pouquinho, para caber tudo, certo? Fora isso, ele tem mais três pinos que essa biblioteca precisa, certo? Esse display, além da interface SPI em si, que é os dados e o clock, eu tenho que ter, como eu falei, o select, fora isso tem mais dois sinais, um sinal de reset, um sinal que diz que o que está sendo mandado pelo SPI, é um dado ou um comando, certo? Tem ainda um outro pino que controla o backlight, que eu faço simplesmente, dizer que ele é saída, ligar o backlight, essa biblioteca nem vai mexer com isso, certo? A biblioteca, o que ela vai usar, são os outros sinais, eu criei aqui o meu LCD, daí eu posso começar a usar os métodos dessa biblioteca LCD, desse objeto, então o que eu usei primeiro foi mexer no contraste, esses displays aí da Nokia são bem chatinhos nessa parte de contraste, bem, esse display é um display gráfico, certo? O que normalmente você faria seria ligar e apagar pontos, porém, tem uma biblioteca padrão do MicroPython, chamado FrameBuff, onde ela cria e gerencia um array de bytes aí, para você montar a mensagem, então eu crio esse FrameBuff, certo? Tem aqui os parâmetros apropriados para esse cara, é mono, tem a largura dele, a altura dele, e aí depois, lá na frente, na hora que eu quiser escrever, eu pego e, faço a operação em cima do FrameBuff, por exemplo, fala que ela escreveu um texto, ele vai internamente, essa última FrameBuff, ela tem lá um geradorzinho de caracteres, ela vai converter essa parte aqui, esse texto aqui que eu mandei, nos pontos acesos e apagados corretos, vai montar isso aqui, então depois é só eu escrever esse buffer todo lá no display, esse SLCD, ele dá a buffer, então, a minha demonstraçãozinha aqui, bem simples, eu pego, eu leio, primeiro a temperatura, pressão, altitude, esse print, ele vai escrever aqui, nessa área aqui de terminal, digamos assim, ele está mandando isso aí pelo USB, e aqui ele mostra nessa área terminal, no meu loop aqui, o que eu faço, eu pego, peço para o sensor fazer uma nova leitura, é isso que esse método Gauge aí faz, e aí, ele vai pegar, eu vou pegar a temperatura e a pressão e vou imprimir isso aqui no meu console, mas também eu vou apresentar isso aí no display, fiz tudo isso, durmo por dois segundos e repito o processo, tá? Então, nessa hora, para rodar lá no pipico, tudo que eu faço é clicar aqui, certo? A gente vai ver aqui no console, né? Os números aqui aparecendo a cada dois segundos, certo? Está também aqui no display, o que é que eu quero aí passar aí com esse vídeo, né? Percebam como é bastante simples você começar a mexer com o MicroPython, quer dizer, o que você tem que instalar no Micro e na Pico, na Pipico é pouca coisa, certo? O que você precisa aí atrás é como escrever esse programa, e aí, quer dizer, as minhas dicas aí, primeiro lugar é estudar que é a documentação do MicroPython, né? Então, é vir aqui no site do MicroPython, tem as várias bibliotecas, tem as bibliotecas padrão, tem as bibliotecas específicas, certo? É importante entender isso, que é isso que você vai usar para valer aí, para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? em particular, quer dizer, o caso que interessa muito é essa parte do machine, é isso aí que é a parte específica, que vai permitir acessar as coisas específicas aí da Pipico, tem algumas coisas a mais da Pipico, aí você vai lá no, na documentação, Desculpa, ele está aqui, né? tem aqui a documentação, tem as funções específicas aqui da Pipico, onde ele fala como é que é isso, certo? E depois você tem para suportar um dispositivo específico, o que você vai fazer para a galera procurar aí na internet e ver se alguém já fez a biblioteca para aquele dispositivo para o MicroPython, certo? O MicroPython aí vai funcionar com uma camada de administração e vai aí te permitir fazer aí, usar módulos que foram feitos até mesmo antes da Pipico existir, ok? Então é isso que eu queria mostrar. Música 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 Música